E se eu te falar que eu tive um sonho, cada um tinha uma nave, favorei acelerar Geral contou um troco, mas não esqueceu do morrer na direta de mar Ela tava de frente pro mar Acordei mais se fosse com um sorriso no rosto Tenho um abraço na coroa, parte eu vou buscar Se esquivando do olho gordura, sabemos que são boas que venham essa vitória e vai comemorar Mas hoje se vai, eu tô bem mais vaduro Eu tô pensando só no meu futuro Não quero ostentar, só quero dominar o mundo e babazinha da tudo Mas hoje se vai, eu tô bem mais vaduro Eu tô pensando só no meu futuro Não quero ostentar, só quero dominar o mundo e babazinha da tudo E se eu te falar que eu tive um sonho, cada um tinha uma nave, favorei acelerar Geral contou um troco, mas não esqueceu do morrer na direta de mar Ela tava de frente pro mar Acordei mais se fosse com um sorriso no rosto Tenho um abraço na coroa, parte eu vou buscar Se esquivando do olho gordura, sabemos que são boas que venham essa vitória e vai comemorar Mas hoje se vai, eu tô bem mais vaduro Eu tô pensando só no meu futuro Não quero ostentar, só quero dominar o mundo e babazinha da tudo Mas hoje se vai, eu tô bem mais vaduro Eu tô pensando só no meu futuro Não quero ostentar, só quero dominar o mundo e babazinha da tudo Não quero ostentar, só quero dominar o mundo e babazinha da tudo